Fala gurizada, tranquilidade? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito massa, que é o vestibular da URGS, né? É a universidade que eu curso odontologia. Bom, só para contextualizar, a URGS é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é uma das únicas universidades do país que ainda possui vestibular próprio. Para ingresso na URGS, tem dois jeitos de tu entrar. Ou tu entra pelo Enem, ou tu faz o vestibular próprio dela. Tanto a modalidade vestibular quanto a modalidade Enem, as duas têm ou acesso universal ou sistema de cotas. Tanto a modalidade Enem quanto o vestibular, 50% das vagas são destinadas ao acesso universal e 50% são destinadas ao sistema de cotas. Esse sistema de cotas leva em consideração aos estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública. Também leva em consideração a declaração étnico-racial e a renda familiar. Esse sistema de cotas tem uma classificação até que complexa, tem bastante modalidades de cotas. Eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição, é o meu blog, lá eu fiz uma postagem sobre o vídeo de hoje e vai ter todas as modalidades de cotas. Bom, as provas da URGS, elas ocorrem em 4 dias, então eles distribuem as matérias ao longo desses 4 dias. Todos os dias de provas tem duração de 4 horas e meia e cada prova tem 25 questões. No total são 18 horas de provas, 225 questões e mais uma redação. No primeiro dia temos física, língua estrangeira, que tem inglês, espanhol, italiano, alemão, acho que deve ter mais alguma, acho. Mas as principais são essas e tem literatura. Na prova de literatura da URGS são cobradas as leituras obrigatórias, então todo vestibular da URGS tem uma série de livros que tu tem que ler e esses livros, o resumo, a história desses livros, os personagens, são cobrados nessa prova. No segundo dia é a prova de língua portuguesa e redação. Redação não é como o Enem, né? São textos, são temas bem aleatórios, não são temas sociais, né? Como o Enem. No dia 3 é biologia, geografia e química e no dia 4 é matemática e história. Quanto aos locais de prova, as provas são aplicadas em Porto Alegre, Vento Gonçalves e Imbé Tramandaí, né? Então todas as provas, elas somente são aplicadas no Rio Grande do Sul. Bom, agora vem a parte mais complexa do vídeo, que é explicar como é que se dá a pontuação da prova da URGS. A prova da URGS, ela tem três pontos importantes. A média, o desvio padrão e os pesos das provas. A média, a média é como se fosse, por exemplo, a prova de física tem uma média de 11 acertos. Ou seja, se tu acertar 11 acertos, tu vai ficar com 500 pontos. Ou seja, então, quanto maior a média da prova, significa que a prova foi mais fácil e vice-versa. Então vai ser muito mais difícil de pontuar numa prova que a média foi muito alta. Já o desvio padrão, ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, ainda tendo em vista a prova de física com média de 11, 12, se o desvio padrão for de 3 pontos, a cada 3 pontos acima da média, tu pontua 100 pontos a mais. Por exemplo, 11 questões igual a 500 pontos. 14 questões igual a 600 pontos. 17 questões igual a 700 pontos. 20 questões igual a 800 pontos. E assim tu vai. E, por último e não menos importante, são os pesos das provas. Cada curso tem pesos diferentes para as matérias. A única matéria que é peso padrão para todas, eu acho que é português e redação. Essas sim são padrão. Tu tem que consultar lá no edital da URGS quais são os pesos do teu curso e se dedicar mais nesses pesos. Porque, por exemplo, a prova de biologia é peso 3 no teu curso, a pontuação da prova de biologia vale por 3 vezes aquela nota. Tem peso 3, tem peso 2 e tem peso 1. Aí tu confere lá no edital da URGS para tu se dedicar mais aos teus pesos e pontuar mais neles, né? E, de acordo com o último vestibular, quais que foram as maiores notas de corte? Em primeiro lugar, temos Medicina, com 791 pontos. Em segundo lugar, Engenharia Mecânica, com 763 pontos. E, em terceiro lugar, Relações Internacionais, com 760 pontos. Então, se você aí vai fazer o vestibular da URGS, dá uma conferida nas provas anteriores. Lá no site oficial da URGS, eles disponibilizam todas as provas anteriores para tu estudar. Ou tu pode acessar nesse primeiro link da descrição, que é uma postagem no meu blog. Lá tem o site oficial, o link para o site oficial e mais dicas e informações sobre o vestibular. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é a pedido de um inscrito do canal. Espero que tenham gostado. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam. Se tiverem mais dicas de conteúdo para mim trazer nesse canal, podem comentar aqui nos comentários. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho